Fala turma do barulho, hoje inicia mais um vídeo da série do lixo ao luxo Faz tempo que eu não gravo pra vocês, então aproveita, assista até o final Tudo bem! Então vamos lá galera, o cliente comprou essa caixa de um amigo dele E ele trouxe aqui pra mim dar uma olhada, pra ver se dava pra arrumar ela, pra ver se dava pra mexer Mas infelizmente galera, a caixa não tem coerência, tá? Aqui os equipamentos também não condiz com os equipamentos que tá na frente Então o cliente vai substituir algumas coisas e a gente vai fazer uma caixa personalizada pra ele Eu já comecei a fazer a construção, aqui tá a parte da armação, tá bem simplona mesmo Agora a gente vai fazer a etapa do madeirado, mas antes disso eu vou desmontar os equipamentos aqui Pra guardar eles, ver o que eu vou usar, o que eu não vou usar O que eu vou usar, o que eu vou usar Como eu suspeitava, eu vou mostrar aqui pra vocês Pra mim eu já tinha visto que era reformada a frente, né? Mas eu achei que era Snake mesmo Mas eu desmontando aqui, realmente é da Celeno A famosa JBL Pra quem não sabe, a JBL comprou a Celeno E outra coisa, a caixa de média aqui não tinha tampa no médio grave Essa tampa não chegava a encostar Mas mesmo que encostasse aqui, ó Infelizmente a caixa é isso daí Não tô aqui pra reclamar sobre a caixa Tô aqui pra resolver o problema Então aqui o alto-falante, ótima qualidade Os driver, a fonte E a gente vai refazer o que der pra refazer O que precisar trocar, a gente vai trocar Vamos lá, eu vou explicar aqui pra vocês O que a gente vai reutilizar nesse sistema A gente vai usar esse cone com o driver Só que eu vou tá reformando aqui esse cone Eu vou deixar novinho Esse alto-falante a gente vai reutilizar Porque é um alto-falante bom Só que porém a gente vai ter que trocar o kit que tá raspando A gente vai reutilizar esse painer A fonte é boa, mas não é o suficiente pra esse sistema Esse amplificador a gente não vai usar E eu acho que também não vamos utilizar o crossover E nem esse médio Então ele vai precisar de um médio novo Vai precisar de um processador Módulo mono, módulo estéreo e fonte Não é tanta coisa, mas é metade dos equipamentos Então vou guardar aqui Depois na hora que eu for reformar Eu vou mostrar pra vocês tanto o cone quanto o grave E o que precisar limpar, a gente vai limpar E é isso aí Fechamento concluído Aqui depois vai uma tampa pra fechar o médio grave E aqui depois a gente vai colocar o painel Mas eu queria terminar esses detalhes antes Agora a gente vai partir pra frente E aí 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 Deu uma adiantada aqui na parte do grave Porque eu não sabia qual design que eu ia montar Aqui ainda não tá pronto Ainda falta fazer algumas coisas aqui na parte do grave Essa madeira galera Ela vai ser removível Porque eu vou colocar uma presilinha em L aqui embaixo E eu vou colocar uma desse lado E uma desse lado Vai ficar embutido Não vai dar pra ver Aí quando eu for parafusar Eu parafuso aqui por baixo Entendeu Eu poderia colar Depois de colocar o alto-falante Só que se desse alguma manutenção no alto-falante Ia ficar ruim pra tirar Ia acabar quebrando a peça Então assim Eu vou fazer um esqueminha aqui Que vai ficar top E depois eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer isso Agora eu vou partir aqui Para a parte da corneta e do tweeter Eu vou fazer o design Aí depois eu vou para o médio Depois para o aparelho Aí a gente começa a fazer os riscos Tá É isso aí Turma do barulho Já deu uma adiantada bem bacana na caixa Eu vou mostrar pra vocês os detalhes Mas antes disso eu queria deixar um recado Se você tem um sonho Quer aprender a virar um projetista de caixa Quer aprender a construir qualquer caixa do zero Nós temos um treinamento chamado Mestre das caixas Eu vou deixar meu whatsapp fixado no primeiro comentário Se você tiver alguma dúvida Pode estar perguntando pra gente E aproveita que está em promoção Beleza galera Então é assim ó Aqui a gente fez os frisadinhos na lateral Fizemos frisadinho aqui na parte de baixo Eu ia tentar terminar essa parte hoje Mas como é sábado Eu não trabalho o dia inteiro Não vai dar tempo de eu terminar Mas no próximo vídeo Se eu pegar cedinho Eu creio que eu termino o madeirado das laterais E o madeirado de cima Porque a parte da frente É onde dá mais trabalho Porque é onde vai os periféricos Entendeu Então você tem que medir milhares de vezes Pra não cortar errado Agora a lateral é desenho Faço desenho Corto um pouco mais simples Então se vocês querem continuar acompanhando Quer ver essa caixa pronta tocando É só se inscrever no canal Ativar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo E acompanha a gente no Instagram também Que a gente posta os stories O tempo todo lá Então dessa caixa aqui Tá virando uma caixa diferenciada E outra coisa Aqui tem projeto Não é caixa feita Olha É um Snake Cobra Como eu falei Uma Plana Horn E é isso aí galera Só tenho agradecimento de vocês Quem puder compartilhar Se inscrever Ajuda muito Abraço a todos Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus